Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala do vídeo, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal. Carizado do YouTube, hoje vem trazendo pra vocês mais um vídeo. O terceiro vídeo de hoje tá tão embrasado, né? Hoje vem trazendo pra vocês o método de conseguir jogar com os carros de graça, os carros da nossa nova TLC de graça no modo online, ok? Bom, primeira coisa de tudo, você vai precisar adicionar o serviço aqui na descrição. Esse serviço, ele é da Social Club em si, você clica aqui embaixo e adiciona, beleza? E pra você começar esse serviço que eu vou colocar na descrição, você vai precisar de uma pessoa pra te ajudar. Então, se você não tem um amigo, comenta aqui embaixo sua ID, Xbox Live, PSN, comenta aqui embaixo que você vai achar uma pessoa com certeza pra te ajudar, beleza? Bom, quem criou esse serviço foi o Rafael Códio, o canal dele também tá aqui na descrição, dá uma moral lá, clica aqui. É o segundo ou terceiro link, se eu não me engano, clica lá, dá uma moral, o cara manda muito de GTA também, ok? Bom, esse serviço tem os veículos que saiam da atualização, somente não tem as armas e não tem o barco. Pelo simples motivo que a gente não conseguiu colocar, mil desculpas, qualquer coisa a gente tenta atualizar no futuro ou até mesmo daqui um dia, dois dias. Fica ligado aqui no serviço. Então tá aqui na descrição, adiciona que tem os carros pra você usar de graça, beleza? Não é como ter os veículos, é como você usá-lo e ver se você quer comprar ou algo do tipo sem precisar pedir para jogador de sessão pública ou até mesmo comprar e não gostar. Então tá aqui na descrição, adiciona para os seus serviços, ok? Adiciona os favoritos, você pode jogar com a moto, pode jogar com o carro T20, o carro super de 2 milhões, você vai poder jogar de graça e ver se você vai querer comprar ou não, ok? Então é isso, grisada, o canal do Rafael tá aqui na descrição, dá uma moral pro cara lá, ele manja muito de GTA, então ele criou esse serviço e me chamou, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo sua ideia da PSN, se gostou deixa seu like, também isso ajuda pra caramba, compartilha com aquele amigo que gosta do jogo junto com você e se inscreva no canal pra ficar sabendo de mais vídeos de GTA, ok? Um forte abraço para você e fui galera!